Chega no Cascavel, olha o chute em cima da marcação. Agora é contra-ataque, a defesa tá aberta, hein? Boa arrancada, apitou o toque pro meio, pra fora! Como me perde um gol desse o Ferro! Olha só a puxada que deu o Eric, deu a bola no pé dele pra ele fazer o gol e jogou pra fora. Tentou trabalhar ali o Eric, o pivô, ele saiu um pouquinho, recuperado a bola, olha o gol, pra fora! Tá com pressa, já bateu, grande lance, grande jogador, o gol, salva a defesa! O Léo Café fez milagre pra atirar do pé do Jorginho, uma jogadaça que fez ali o Kevin. Que lance lindo, hein? Ó, esmirilhou, tirou dois, aí deu tapa pra fazer o gol, ó. Que travada que deu, ó. Canal Bramosidade, a hashtag é Canal Bramosidade, hein, galera? Bola no meio, ó, e o gol perdeu o Carlão, o goleiro salvou! Não foi o Carlão que perdeu, foi o Lucas que salvou, olha só, ele vem, ó. O toque no outro canto, ele foi buscar com o pé. O Lucas tá fazendo uma grande partida também, então isso deve em conta esse placar 0x0. Olha aí, mais uma defesaça, hein? Olha só. Chute do Carlão, olha onde a bola é na gaveta. Aí o Jaquinha outra vez, ele vem. Deu tapa, pintou o gol! Gol! Gustavinho para o Cascavel! Uma jogada que veio trazendo a bola o Zequinha, ele dá um tapa pro Gustavinho. E parou, né, a defesa do Moarama agora. Ele ajeitou, bateu firme no canto, não deu nenhuma chance pro Lucas. Mas ficou a queima-roupa, dá uma olhada, ó. Ele recebe, limpa e bate. De novo pra você, ó, no replay. Um a zero para o Cascavel, hein, Dio? Deu uma escorregada o ferro. É, a gente chama esse jogamento diferente no lance do gol. Olha o lance, pintou o golaço em cima do goleiro, que jogado! O André sempre se destacando aí, mais uma vez, né? Você vê um momento de tranquilidade, ele põe a base. Você já, as equipes não sofrem mais disso, né? Já tem uma... Olha o toque, o chute pro gol! Ela passou, foi pra fora, queimou pro gol. Quase que faz o Minati, hein? Chutou de canhota, ela passou do outro lado, um foguete. Isso, entrou na lambida ali, como fez o Gustavinho no lance também. Se tem mais um pouquinho de tranquilidade. O Marquinhos demorou demais. Ele ficou com medo de perder o gol, tinha que ter chutado. Aí agora, bomba, salvo, André! Que chute do Batista de pé direito. Olha, ele puxa pro meio na pedalada e bate na gaveta, o goleiro buscou. Moramos, olha o Carlão, tirou mais um, o jogo tá aberto, tá maluco, hein? Vai bater. Limpou, bateu pro gol! Gol do Cascavel, Carlão número 27. Faltando 13 minutos e 47 segundos pra acabar o jogo. É o perde e ganha, né? Lá e cá, lá e cá, lá e cá. Quando cai no pé de quem conhece, ela vai parar lá dentro. Dois para o Cascavel. Que jogasse, hein? Limpou, bateu e meteu no cantinho. Dois pro Cascavel, zero pro Moarama, num grande gol do Carlão. É, independente de quem ganha, lógico que é difícil o torcedor aceitar quando o time dele perde. É o contrataio dele. Olha a bola pro gol, salve! De novo o lance, ó. Chutou bem, ele chutou. Segurou o Gustavinho, ele que fez o gol. Olha a bola pra ele de novo, pro gol! Pra fora! Ele só deu um tapa pra atirar do goleiro Lucas. Na categoria, hein? Ó. De novo, o Zequinha trabalhando. Ó o tapinha que ele deu, ó. Com efeito ali, a bola saiu no capítulo. Ela voltou, fez a finta, trabalhou ali o Jotinha, errou. Gol tá aberto, toque pro gol! Gol! Do Cascavel! O time tava ligado na jogada, faz o gol com a bola no chão. Olha só, de primo que é, hein? Gol aberto, ela foi morrer lá no fundo da rede e foi com requintes de cruz. Albufreu um gol, né? Esse é muito importante. Olha outra vez a bola tocada, pintou mais um! Gol! Do Cascavel! Saiu rápido o time, depois de roubar a bola. E ela vai pra quem? Pro Kevin de novo, agora tava com o goleiro Linha, tava lá o Léo Café. Ele dominou, escolheu o canto e bateu firme, 4x0 o Cascavel. E aí A CIDADE NO BRASIL